Música Enquanto a noite vai se avançando O varão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Peçaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de vireiro Sim, sem o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Quero beber demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Tá boate azul E vai de quebra maestro Então vamos lá Vamos deixar chachá Beleza Vamos lá Uou E aí Ah, está aí! Amém. 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 Amém.